O senhor está assumindo, então, um compromisso caso eleito e caso até lá nós não tenhamos a reforma da Previdência, ela não tenha avançado no governo Temer, seria um compromisso seu para os primeiros seis meses fazer avançar essa reforma? Eu junto isso à pergunta do André Alza. O senhor acha que deixou de ser tabu defender essas coisas em campanha? Essa campanha vai ter que ser mais sincera? Os candidatos vão ter que colocar aquilo que de difícil eles vão propor ao país? Mas eu não tenho a menor dúvida, vai ser a campanha da verdade, de olhar nos olhos das pessoas e falar o que realmente precisa ser feito. Eu acho que a reforma trabalhista foi importante. O grande desafio do mundo moderno é emprego. Esse é o problema do mundo inteiro. Então você precisa estimular emprego. Então a reforma trabalhista ajudou, porque ela vai diminuir a informalidade e vai estimular mais emprego. A reforma da Previdência, eu a defendo e precisa ser o regime geral de Previdência Social, público e privado. Não pode ser só a reforma do INSS. Isso não. A grande pergunta, a reforma da Previdência tem dois objetivos. Um de natureza, de justiça social. Os trabalhadores da iniciativa privada, da agricultura, da indústria, dos serviços, eles vão aposentar com, a média é R$ 1.100,00 de aposentadoria. O ano passado, a média da aposentadoria do INSS foi R$ 1.191,00. O Executivo Federal, R$ 8.000,00, média de todos os funcionários. O Judiciário, R$ 16.000,00 e o Legislativo, R$ 24.800,00. A média é o de R$ 1.100,00 que vai pagar a conta? Não é possível. Então, você precisa ter um regime geral de Previdência Social para todos, para o setor público e privado.